O que é indignado? A massa indignada Duro de tão indignado Como a nossa indignação É uma mosca sem asas Não ultrapassa as janelas De nossas casas Indignação Indigna 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 Ele ficou indignado A massa indignada Durute tão indignado A nossa indignação é uma música sem asas Trapaça as janelas de nossas casas No Tribunal de Justiça, a direção dos sindicatos e servidores Há um ano, pelo menos, não tem espaço para debater os problemas da categoria E isso, obviamente, reflete na prestação de serviços Os trabalhadores dos judiciários são tratados como criminosos O servidor recebeu o quinquênio Já tinha os requisitos para a aposentadoria Aposentou e agora foi notificado Falando que o seu quinquênio Deverá ser retirado Porque ele aderiu ao movimento de revista Quer dizer, um absurdo Um absurdo Nós vamos mudar essa gestão do tribunal Nós vamos mudar o tribunal E nós vamos, porque aqui o tribunal é nosso E nós vamos voltar e tomar o tribunal nosso O tribunal é nosso A Constituição Federal garante o direito de greve Mas se nós estamos aqui pedindo amnistia através da aprovação do projeto É porque embora a Constituição Federal garante esse direito O tribunal não o respeita Como também não respeita, data base de trabalhador O que a gente tem verificado nesse último período É isso que nós estamos vendo em relação aos colegas trabalhadores da segunda instância Que por realizar uma greve legítima Exerceram um direito constitucional Estão sendo perseguidos Estão tendo direitos retirados Já sofreu um corte do ponto E saibam que a luta de vocês Pelo PL 1106 é também nossa Porque como a Sandra já disse Como o Wagner já manifestou Isso é uma luta pelo direito de greve Dormita nessa casa um projeto de lei Que trata da negociação coletiva no serviço público Do qual o Rui tem ciência O Luiz tem ciência Contudo essa casa sequer tramitou isso na Constituição e Justiça ainda Porque era a possibilidade de nós servidores públicos Negociarmos nos órgãos E os órgãos serem obrigados a nos receberem Vocês estão sem conseguir falar com o presidente dessa casa há oito meses Isso é um absurdo Boa tarde Em nome da Central Única dos Trabalhadores Nós estamos aqui trazendo a nossa solidariedade A essa luta de vocês E que é a luta de todos nós Trabalhadores e trabalhadoras desse país Que é o reconhecimento Dos movimentos De luta dos trabalhadores e trabalhadoras Nós temos que fazer essa luta constante Para acabar com essa discriminação Com a incriminação de todos os movimentos sociais De todos os movimentos sindicais do nosso país Coringa, Natal e Jairzinho lá na porta indignados Satã e seus asseclas, imigrantes da vicínia, boca, brancos, inocentes e os leões da lagoa indivinados Oh, oh Chaguarão, olha, papo e gatoruz, azul indignado Chica mão branca, neguinhos de sinhaca, capoeira indignada Gabiões, galopura, mafia azul e antiturna Pachá verde, flamante, independente Amar-se indivinada O servidor é que carrega a bandeira da anistia Os servidores dos tribunais que são os presidentes da galera E vem a apresentar o José Guerreira Que eu quero que você parte dessa comissão Que vai fazer uma visita ao presidente tribunal E vem a bandeira de direito de greve ao direito de luta Amar-se indivinada Amar-se indivinada